O Esparta Praga pega o Vila Real, o Braga joga contra o Shakhtar Donetsk, é Vila Real e Esparta Praga, olha quem tá na tela já aparecendo, sorridente, esse sorriso, Léo Batistão, é porque você está em grande fase, está em quartas de final, ou porque podia vir Dortmund, podia vir Liverpool, sem tirar o mérito, claro, do Esparta Praga, mas ufa, melhor do que pegar de cara um Dortmund e um Liverpool. Analise pra gente o sorteio, é um prazer tê-lo aqui, bom dia Fox, pra você Léo Batistão. Opa, bom dia, prazer, o sorriso é ter passado as quartas e voltar a estar no sorteio de novo essa semana e claro que é um alívio não ter pego grandes equipes de grandes nomes que vem jogando o Champions há muitos anos, como o Dortmund, o Liverpool e os outros, claro que vai ser com certeza um jogo muito complicado, então temos que treinar e tentar passar de fase de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.